E aí galera, nesse vídeo eu vou estar apresentando um deck de vampiro que um youtuber gringo conseguiu estar pegando o Rei dos Jogos no primeiro dia Na conta principal dele, ele pegou o Rei dos Jogos com o deck de Masked Hero E na conta alternativa, que é essa que eu vou estar apresentando, ele conseguiu pegar com o deck de vampiro, pessoal Mas não é aquele deck de vampiro padrão, tá? Apesar da build do deck ser a mesma, mas o padrão de cartas não é, é um pouco diferente, beleza pessoal? Eu testei o deck, gostei bastante, é um deck bem equilibrado E cara, agora eu consigo pegar o Rei dos Jogos, não tem muito o que falar, né? Primeiro dia aí do mês já pegou o Rei dos Jogos com o deck Então vamos dar uma olhada no deck, mas antes deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vamos lá! E esse é o deck de vampiro que o youtuber gringo conseguiu pegar o Rei dos Jogos no primeiro dia desse mês O nome do youtuber se chama Dark Gozo, tá? Lembrando que esse nome é o nome do canal dele, eu não sei qual é o nome dele, tá? Mas o nome do canal dele é Dark Gozo e eu vou estar deixando o link aqui do canal dele na descrição Pessoal, todo início de mês ele abre live e vai pegar o Rei dos Jogos, tanto na conta principal e na conta alternativa E esse aqui foi o deck que ele pegou na conta alternativa, beleza? Foi com esse mesmo deck aqui Ele tava fazendo live até mais ou menos umas 3 horas da tarde e 4 horas Então, quando, tipo, resetar a ranqueada, pessoal, né? Início de novo mês Entra no canal dele e você pode ver lá que ele vai sim, tá? Abrindo live e sempre tá pegando o Rei dos Jogos ao vivo O que é bem legal, tá? Ele é bem competitivo É um cara bem interessante, beleza? Bom, você pode ver que a habilidade do deck tá sendo o estilo cibernético Uma habilidade que é padrão desse deck E principalmente ajuda bastante quando você tá utilizando o 3 do Soldado do Luxo Que é isso que acontece nesse deck Porque você vai colocar ele por invocação normal, né? Tributando ali E quando ele entra, você tiver algum monstro de luz ou trava banido Você volta ele pro cemitério e pode selecionar qualquer carta no campo e banir O que é muito legal, tá? E sem falar que ele é um monstro que tem 3.2500 de ataque Ou seja, defesa e ataque muito bom, tá ok? O próximo aqui, eu acho que a carta mais cara do deck aqui vai ser o Gozuki, tá? Pra quem é free to play é complicado ter 3 Mas quem tem, coloque a carta muito boa Mas pra quem não tem 3 aqui do Gozuki Pode tá deixando 2 ou 1, tá? E deixar o deck mais enxuto, beleza? Somente 2 aqui do Criado Vampiro 2 aqui do Familiar Vampiro E 2 da Graça Você pode ver que nessa build ele não está utilizando a Vampi Vamp, tá? Que é a Suki Suki lá, né? A Vampira que quando você invoca tiver um monstro com ataque maior do que o da Vampira Você consegue equipar ela no monstro, tá? Tipo o efeito do Renunciado, beleza? E pra finalizar os monstros aqui 3 do Caveira Samurai Que é essencial É uma carta muito boa e ajuda muito esse deck Principalmente contra Amazonas, beleza? Mas também contra Amazonas, qualquer outro deck Também pra ajudar a ativabilidade Vai ter aqui também 3 do Ciclone Que também é uma carta cara Mas eu creio que é uma carta que como é uma carta muito desejada A grande maioria tem ela, tá? Então coloquem a carta muito boa Próximo aqui vai ser 2 do Reino Vampiro, tá? Essencial, claro, né? 2 do Controlador Somente um aqui do Domínio do Vampiro E pra finalizar aqui uma Trap Que é a Dominação do Vampiro, beleza? Mas, cara Você pode estar, tipo, tirando o Controlador E colocando uma TTH, tá? O Buraco Armado de Letrassoeiro, beleza, pessoal? Então, esse aqui foi o deck que o Dark Gozo Conseguiu pegar Rio dos Jogos Hoje mesmo, cara Dia 1 aí, né? Mal iniciou, ele já pegou Rio dos Jogos E lembrando que ele pegou Rio dos Jogos Nas duas contas dele Na principal E nessa alternativa que foi com esse deck, tá, pessoal? E vamos lá Eu vou estar duelando na ranqueada ao vivo E vamos ver como é que esse deck se sai Vamos ao primeiro duelo Contra Seto Kaiba E, cara, nossa mão tá muito boa, tá? Então, beleza, vamos lá Já vou colocar o Caveira Vou estar ativando o efeito Vou jogar o Criado, ok? Vou estar jogando o Criado Porque eu vou combar aqui já com o familiar Pra estar trazendo a armadilha, tá, pessoal? Já pra, tipo, ter uma garantia a mais, né? Então, vamos lá Vou trazer ele em posição de ataque mesmo Porque ele tem zero de defesa Então, não vai ser muito rentável pra mim Então, já peguei ali a dominação Vou descer ela Lembrando que eu já posso aqui Atar ativando o familiar, tá? Só que, como eu iniciei Eu não vou poder fazer nada Nem atacar Então, vamos só passar o turno aqui E vamos esperar e ver o que esse cara tem É, eu poderia ter jogado também aqui a graça Porque aí eu podia trazer ela, né? Através do efeito aqui da dominação Mas beleza, tá? Sem nenhum problema Eu vou conseguir descer ele e ativar o efeito Claro, se ele permitir também, né? Pode ser que ele tenha comporta Eu não sei Mas vamos esperar agora ele jogar O que, tipo O que me deixa sem paciência É a demora do pessoal, velho Eu sei que isso é um jogo de estratégia Então, demora mesmo pra pensar Só que Olha, isso é só uma carta, cara Só que tem vezes que os caras demoram, mano Tipo, de uma forma que Nossa, parece que dormiram, velho Jogando Então, vamos lá Eu vou já invocar aqui, tá, pessoal? Vou estar ativando Eu vou atrás do que aqui? Do outro vamp? Pode ser o outro vamp? Ou pode ser o familiar Aliás, o criado Eu vou atrás da... Eu vou atrás... É, eu vou fazer isso, pessoal Eu vou atrás do criado, beleza? Vou atrás do criado aqui, tá? Vamos ver aqui Boa, peguei o domínio Isso é legal, né? Porque eu posso estar ganhando PV Bom, então vamos lá Eu vou fazer aqui o padrãozinho, né? Eu vou estar colocando a graça em campo E aí? Buraco Armadilha É, pode ser o Buraco Armadilha Por ele não ter descido nada Só ter passado o turno Assim, desceu só aquela carta e passou o turno Tá com cara de Buraco Armadilha Mesmo assim, se ele não tiver Curibó Acho que ainda dá pra dar uma... É, Buraco Armadilha Beleza, se ele destruir o Caveira Vai ser muito bom, tá? Mas eu acho que ele não vai dar Sam's Play Eu acho que ele vai mirar aqui só na graça E também aqui no criado Vamos ver o que ele vai fazer aí Qual é a estratégia dele Lembrando que eu ainda posso... Aliás, eu acho que dá pra eu ganhar, pessoal Porque eu ainda tenho... É, olha só Eu tenho outro combo aqui pra ser feito, tá? Sem falar que eu ainda posso ativar a habilidade Então, olha só Eu vou estar ativando aqui, né? O domínio Eu vou estar utilizando aqui Meu familiar Porque aí... Eu vou estar jogando você É... É, jogar você Vai, vamos jogar ele Vou trazer você Eu vou atrás da graça, tá? Então, vamos atrás da graça Eu posso invocar ela novamente E, cara, se ele não tiver Curible Eu acho que aqui é GG É... Vamos fazer o seguinte Vamos ativar aqui o efeito, tá? Então, vamos mudar aqui... É... Eu acho que eu vou dar um campo, pessoal Isso aqui é o que tá acertado Beleza Eu vou dar o que tá na minha mão Tá ok? Eu acho que já dá pra finalizar Eu tô jogando aqui, pessoal De uma forma não tão correta, tá? Porque eu acho que dá pra finalizar sim Já aqui nesse turno Então, vamos lá Então, eu vou fazer isso Eu vou estar... Colocando aqui Porque a minha intuição é ganhar PV Caso eu não consiga finalizar, entendeu? Mas aqui também tem várias outras jogadas Tá ok? É... Bom Então, vamos lá, né? Vamos iniciar aqui com você Eu acho que ele não tem Curible Tem, ele tem Curible Beleza Beleza Pelo menos eu vou estar ganhando PV O que dá pra eu segurar, tá? Então, olha só Ele tem Curible Ele não vai deixar passar Eu acho que ele tá com deck de... Peluguel Parece sim, Peluguel, tá, pessoal? Beleza E essa daqui passou também? Não, cara Ele tá com dois Curible, mano É, mas essa daqui Ele deixou passar Ele... Ele achou que dá sim Pra segurar e fazer jogadas No próximo Beleza Mas não sei qual é o deck do cara, tá? Nossa É Spielbook, mano É Spielbook Eu não imaginei É o seguinte aqui Se ele conseguir pegar o mago Vai ser complicado Porque eu já tenho uma graça no cemitério E a outra tá agora aqui no campo Então, se ele pegou o mago Vai ser bem complicado pra eu vencer esse duelo Eu creio que ele possa ter pegado Porque ele... A mão inicial dele brincou Pra vocês puderem ver que ele só desceu e passou o turno Mas... Vamos lá Vamos ver o que aqui tem aí pra nós, né? Esperar só ele terminar de fazer a jogada Que demora bastante Spielbook É, vários combinhos ali no início Quando você começar a setar monstros A ativar aí as magias É, agora ele tá pensando Que a carta que ele vai buscar Ah, não sei, mano Aqui eu acho que eu... Eu acho que aqui eu já tô ganhando Tipo... Eu tenho controlador ainda É, o controlador não vai funcionar Se ele descer a maga A graça já tá aqui no... É, vai ser complicado Ele vai... Pode ser que ele ganhe, tá? Aliás, eu ainda tenho o... Meu nome dele, meu nome Lustro Ah, é, o Lustro Através do Lustro eu posso vencer, tá? Mesmo que ele traga o level 8 De... Oito... De... 3 e 500 de ataque Se eu colocar o Lustro Eu consigo banir ele Mas vamos lá Usou classificar É, parece que a mão dele não veio tão legal não, pessoal Mas vamos esperar ele com ele jogar, né? Pode ser que ele acabe se rendendo aí no final Tá fazendo aí a jogada dele Já deixou algumas cartas classificadas ali Pra buscar no próximo turno, né? Já vai ativar ali o livro de magia É, aparentemente Parece que ele não tem o mago lá Mas vamos ver, mano Pode ser que ele esteja escondendo o jogo aí É, baniu a graça Eu acho que agora ele vai descer, né? A... A... O level... O level 8 não, mano Uma maga silenciosa lá, né? Eu sempre me confundo aqui Agora é aguardar, velho Duelo na ranqueada demora... Olha lá Acabou se rendendo, né? É que nem eu falei Eu acho que ele vai acabar se rendendo no final Jogou, jogou Só fez nós perder tempo aqui E se rendeu, tá vendo? Beleza, vamos pra próxima Próximo duelo contra o Yubel E eu posso falar que duelo contra o Yubel é bem chato, tá? É bem chato mesmo Eu tenho que pegar, tipo, o meu ciclone rápido Porque se ele fizer o combinho lá com a ilha do rei do fogo Vai ser bem complicado pra mim Ahn... Vamos jogar você aqui E aí? O que é que eu já posso... Não sei Eu acho que seria mais... É, vamos fazer isso, cara Vamos fazer isso É bem fácil perder o oponente, tá? Que tá com o Yubel Então vamos ver aqui Vou tentar ser agressivo, pessoal Mas é complicado Porque se ela colocar aí o Yubel em campo Vai ser muito difícil vencer Mas, ó O legal é que eu também já peguei o lustro aqui Então... Vamos ver o que vai dar esse duelo Vai ser interessante, tá ok? Mas... Vai ser legal se eu pegar o ciclone Que além de me ajudar a perder PV Pra ativar a habilidade E descer o lustro, claro Ahn... Eu também posso tá mirando ali Na ilha Porque quando a ilha é retirada Ele destrói tudo ali Os monstros Então... É legal O ciclone ajuda muito Vamos ver aí a jogada do cara Pode ser que ele... Ó, já pegou a ilha Tá vendo? É isso que eu tô falando, ó É isso que eu falo Ahn... Vamos ver aí Será que ele já... É, eu acho que ele já pegou, mano O pessoal também quando não briga Já começa... Olha lá É, vai ser complicado Vai ser complicado pra mim, pessoal Nossa O cara já... Já vai descer lá o outro, né? O que destrói monstros O legal é que ele vai destruir o meu caveira E eu acho que pelo efeito do caveira Eu posso tá trazendo o Gozuki Tá? Então eu tenho que pegar o controlador também Nossa, mano Aqui não tá ruim Ah, ele pegou Filha da mãe Descer o suporte Isso é que é ruim, cara Descer suporte É complicado Então vamos lá Ele vai destruir Então eu vou ativar o efeito aqui do meu caveira Ahn... Vou trazer... Claro Eu trago o Gozuki Ou eu posso tá trazendo O família... Eu vou trazer o Gozuki, tá? Vamos trazer o Gozuki Beleza Trouxe o Gozuki Ahn... Outro Gozuki Caramba Eu devia ter pego o outro, né? Mas beleza Vamos lá É, aqui... Não é, mano Mas se eu destruir essa desgraça Ele vai trazer o outro Mas beleza Pelo menos o outro não vai ter efeito de destruir Todos os monstros de uma vez Então isso me deixa um pouco mais... Calmo Ahn... Deixa eu ver o que que tá no meu cemitério Beleza Tá a graça Bom Aqui, pessoal É, mas se eu for banir com o efeito do meu... É, beleza Aqui já tá complicado Aqui tá complicado Então vamos lá Eu vou tá ativando aqui a dominação Será que ele tem um buraco armadilha, velho? Se ele tiver ali vai ser muito ruim pra mim Beleza Vamos trazer... Você É... Eu acho que é o buraco armadilha, mano E aí, vai ativar ou não vai? Se ele não ativar, eu acho que não É o buraco Ahn... Claro, né, mano? Os caras tem... Já não basta ter um deck nojento desse Eu ainda tenho que... Ahn... Meu Deus, cara É complicado, velho É complicado que só, mano Ahn... Deixa eu ver o que é que eu posso... Banir aqui, né? Não... Mesmo assim não ia dar não, mano Cara, velho Que chato, mano Tá maluco É, vamos colocar você Deixa eu ver aqui Pera, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui É, eu não tenho nem um familiar Nem um criado Tá... Tá lascado aqui, velho Meu... Nossa... Que chato pra caramba Vamos jogar você Eu já posso estar jogando a magia Mas eu acho que não compensa muito Vamos fazer isso desse passo ao turno Cara, é chato, velho É chato Aí o cara ainda abre com a mão dessa Com o buraco armadilha É chato pra caramba, velho Vai ser muito complicado vencer esse cara aqui Mas vamos lá Vamos tentar Se eu pegasse o ciclone Mano, ia ser tão legal Porque com o ciclone Eu já banei essa carta Destruir o monstro Ele trazia o outro E o Bell E eu colocava o meu soldado em campo E baneia o outro e o Bell Então ia ser bem mais fácil Mas não Ele destruiu, velho Trouxe o avatar Eu não entendi essa jogada Ah, ele vai trazer o outro Ah, beleza Isso já me ajuda bastante, tá? Isso me ajuda bastante O que ele fez Se ele não finalizar Eu acho que dá sim pra eu Na próxima ali Não sei se eu vou ganhar Mas eu acho que eu vou dar um belo de um dano Vamos ver o que é que vai dar aqui É, desceu o avatar ali Eu acho que ele tem controle É Não, não tem É, mas deu dano É, ativar o efeito Claro, né? Vou trazer outro Gozuki Vou trazer outro Gozuki Porque se eu trouxer o familiar Ele vai destruir ali com outro Beleza Ele não se ligou que poderia Acontecer isso Cara, tem que vir um controlador, mano Ou um controlador Se vir um controlador Um ciclone Eu acho que eu ganho Aliás, mas ele também deve ter Curiba na mão Nossa, ele tá controlador Será, cara? Ele tá pensando ali Não, não tá Beleza Finalizou o turno Dominação Nossa, poderia ter sido Uma carta melhor Bom, eu já posso ativar a habilidade Eu acho que eu vou fazer isso Vamos fazer isso Vou fazer isso Vamos descer você Vamos lá Eu vou estar banindo A magia Porque aí vai destruir tudo E se ele não tiver Escuribo na mão Vai ser O TK, velho Vai ser O TK Vamos lá Vamos mirar em você E vou lá E aí Ele tá Se rendeu Olha só É, foi isso que eu imaginei Ele me ajudou muito Quando ele destruiu Aquele monstro Aquela segunda E o Bell Que fica destruindo Um monstro Todo turno Ele me ajudou muito Quando ele destruiu E trouxe a última Ele já queria me finalizar Antes Então ele vacilou E foi isso que aconteceu Ele não tinha curido E se rendeu E se falar Eu ainda ia fazer Outras jogadas Porque eu tenho a dominação Conseguiria ativar Descer mais outro monstro Porque ela faz isso E fazer outros combos Aí com certeza Mano Ia ser complicado Mas ó Ele já se rendeu Porque ele não tinha curible E foi isso aí Vamos pra próxima Vamos para mais um duelo Aqui tá Eu acho que pode ser o último Porque já dolei dois Venci os dois E tipo Já tá com um bom tempo Aqui já pessoal Quinze minutos Então Esse aqui com certeza Vai durar mais um em cinco Então com certeza Vai pra vinte Fora a introdução Que eu fiz lá do deck Então Esse vídeo vai ficar Com mais de vinte minutos Então Eu vou tá fazendo Só esses três duelos mesmo Beleza pessoal Ah Eu peço desculpa Pelo barulho de fundo Aqui tá pessoal Peço desculpas Bom Ele tá com um deck Aqui De Silvestre Cara Silvestre com É Silvestre sem sincro Ali Não tô entendendo O deck desse cara Mas beleza mano Minha mão tá muito boa Cara Esse deck Vocês podem ver Que a mão vem muito boa Tá bem equilibrada Não é à toa Que o cara lá Consegue pegar A rede dos jogos Tipo No mesmo dia Que resetou Cara Que Nossa Mas esse deck tá Muito bom Bom Eu vou tentar finalizar Eu acho que ele não tem curivo Tá Eu vou tentar jogar assim Mas vamos ver aqui Beleza Vamos lá Eu vou tá jogando você Mas peraí Deixa eu jogar ele Beleza Vamos jogar você Tá Eu acho que dá pra finalizar O que eu tô pensando aqui Dá sim pra finalizar Então vamos ver aqui Vou ativar Vou jogar você Ok Então Eu vou trazer O familiar pro campo Eu vou tá fazendo o seguinte Cara Se ele tá com um buraco armadilha Se tiver Também vai ser complicado Eu vou tá trazendo a graça Tá ok pessoal Eu vou trazer a graça Vou trazer a graça É Deixa eu ver Não Pera É Não Pior que É Vai ser que ser isso mesmo Eu acho que não vai dar pra finalizar Não vai porque Eu tenho que colocar a graça Tipo Se liga Eu vou tá Ativando esse Vou ter que dar a graça É Se eu der o campo Pior que Deixa eu ver o que eu tenho aqui no cemitério É Então só o Se eu der o campo Eu vou ter que ir buscar o que? Outro campo Mesmo assim não tem como eu descer a graça É Vai ser complicado aqui mano Bem complicado É Eu vou dar o campo tá pessoal Vou dar o campo que eu vou atrás de outro Ok Eu acho que Será Vai ser melhor assim Vamos ver Eu acho que dá pra finalizar Depende daquela carta baixada Então vamos aqui Buscar outro É Eu vou buscar o campo E vou tentar finalizar ele Então vamos aqui Atrás do campo É porque eu tô jogando agressivo Tá pessoal Mas Não precisa disso tudo não Tô jogando bem agressivo Porque realmente O deck tá me dando essa possibilidade De jogar assim Cara Essa carta ali É um buraco armadilha Velho Pelo que tá Pelo que tá ali Tipo Dando o delay Não sei Pode ser outra coisa também Mas Esse pessoal tem cara Que usa essas caras Bom Vamos lá Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vou atacar com você Tá Vou colocar aqui ligado E aí Vai ativar Não vai É Tô esperando Não sei se o cara vai ativar Não sei se Ele também tá decidindo O que ele vai fazer Porque caso ele ative Não seja uma carta Que atrapalhe muito Dá pra eu tributar O meu familiar Busco o monstro dele Eu acho que ele não tem curibu Tá Então acho que dá pra finalizar Vamos ver Depende dessa carta Setada ali É Pior que ele Deixou hein mano Será só uma parede espelhada Cara Se for Nossa mano Se for parede espelhada Cara Desrupção não é Vou fazer isso Vou fazer isso Vamos fazer isso Vai Vamos jogar sem agressivo Se eu perder Perdi Não tem problema não Já ganhei duas E eu também tô jogando bem Avechado aqui Mas beleza Buracar armadilha Beleza Beleza Eu acho que dá pra ganhar Pessoal Dá pra ganhar Pelo efeito do meu Caveira Eu vou trazer o Gozuki É Dá pra ganhar É Eu imaginei que era o buracar armadilha mesmo Cara Eu imaginei Tava bem na cara O cara desceu um monte Passar o turno Olha lá Ganhei Tá vendo É GG É imaginei Deu bom Deu bom Deu bom Muito bom Cara Esse deck tá sensacional Parabéns pro Dark Gozo Criou esse deck É isso aí pessoal Não tem nem o que eu falar Três duelos Três vitórias E cara O potencial do deck Vocês estão vendo Tanto o deck Que é com O deck mais enxuto Aquela outra versão E esse daqui Que é um pouco maior E tipo Um pouco diferente Os dois funcionam Muito bem Tá de parabéns O Dark Gozo Pessoal Deixa o like Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima